Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, gente. Quem é que não se lembra da Ariane e do BBB19, hein? Vocês lembram? Ela acabou sendo expulsa aí pela Paula, né? Depois daquela atitude assim, impensada. Mas ela ficou de boa, ficou tranquilona, seguiu a vida. Enfim, isso virou passado. Então, vocês já comentam aqui se vocês curtem a Ariane, sim ou não. Aproveita desse like, se inscreve no canal, esse negócio todo. Porque aqui só separamos as notícias mais quentes dos reality shows e dos famosos. Galera, é o seguinte. Tenho uma notícia aqui triste para vocês que curtem a Ariane e do BBB19. E vocês vão entender, principalmente nas palavras dela, o que foi que aconteceu. Infelizmente, vou me afastar daqui. Estou lendo coisas que me magoam demais. Cheguei a ler uma mensagem de uma pessoa falando que só iria me respeitar no dia que me visse dentro de um caixão. E isso é muito grave. O mundo precisa de mais amor, sabe? As pessoas perderam a noção, perderam o respeito. Já chorei, já respirei, já conversei com Deus. E não vou pegar isso para a minha vida. Porque eu sei que Deus me protege de toda essa energia negativa. E para as pessoas tóxicas, eu só desejo amor do fundo do meu coração. Precisava falar isso. Estou sumindo daqui por um tempo. Porque não é a vibe que eu quero comigo. Finalizou a ex-participante do BBB, Ariane. A mesma decidiu abandonar as suas redes sociais. Pelo menos uma delas, né? Por se sentir bastante ofendida pelos internautas. Ela disse que deixará o Twitter devido a mensagens muito pesadas que tem recebido. E esse aí foi o desabafo que ela fez. É, pessoal. Realmente, isso aí é muito sério. Rede social tem seus prós e contras, né? Podemos dizer que tem essa parte também, né? A galera que vem aí massacrando. Temos também aquela parte em que as pessoas ficam muito tempo na sua rede social. Eu, particularmente, ultimamente deixei meu WhatsApp de lado por conta disso, né? Ficava ali muito tempo. E isso não é legal, né? A nossa vida está passando. E nós estamos ali com a cara enfurnada no telefone. Então, por diversas razões, a rede social pode ser deletada por um tempo, principalmente. E vocês comentem que já tiveram algum problema na sua rede social? Ou então passam muito tempo aí nela?